Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim Antes de começar o vídeo já peço pra vocês deixarem o seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E ficar por dentro de tudo pra não perder a dica de nada Me seguir no meu Instagram Que é larianalineavequinha, alianalinecaway, alianalineoffice Vai estar aparecendo aí no canal pra vocês, tá bom? E gente, eu tô muito feliz que eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês, gente Que é, vocês estão vendo, gente, esse botão Que do lado do botão inscreva-se, tá escrito botão seja membro Sim, gente, esse é o novo recurso aqui do canal, tá bom? Tem três opções, tem a opção Amores VIP A segunda opção que é Amores Ultra VIP E a terceira opção que é Amores Master VIP, tá bom? Neles vocês vão pagar, tá bom? Por mês E o dinheiro que vai ser convertido eu vou trazer sorteios aqui pro canal, ok? Então participe, tá bom? Tem três opções de preço pra vocês Poderem estar ajudando no canal pra eu trazer mais sorteios aqui Participe que eu vou fazer lives, vou fazer sorteios, vou fazer divulgação Vou fazer muita coisa Então só apertar no botão seja membro E escolher que pacote você quer fazer, tá bom? Agora sim, vamos para o vídeo Bom, gente, como vocês podem ver É um vídeo Abrindo os meus presentes sazonais de Halloween Sim, gente, eu sei que Halloween já passou Foi ontem Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira Mas eu não gravei ontem, gente Porque eu tava muito ocupada na escola, tá bom? Então por isso que eu não gravei hoje, tá? Gravei ontem Mas hoje eu tô gravando aqui pra vocês Pra trazer esse vídeo de abrir meus presentes sazonais Então vamos lá, gente, comigo ver o que vocês me deram Vamos lá Bom, gente, então vamos vir aqui em abrir presentes Primeiro presente é da Carol Maia Um beijão, Carol Deixou um beijão pra você, tá bom, fofa? Vamos ver, gente, o que ela me deu Ela me deu uma gravura lobisomem fantasmático Um adesivo morcego Vela de magia negra Adesivo fantasma divertido E guirlanda de olhos Gostei Muito obrigada, fofa Um beijão pra você O próximo é da Marjanto Não sei se é assim que se fala Mas um beijão pra você também, tá bom? Ele me deu um espelho assombrado Baluches monstros assustadores Bonita a esqueleta E chapéu de abóbora assustador Beijão pra você Que me deu esses presentinhos O próximo presente é da Gabriela Não sei falar até o sobrenome Mais um beijo, Gabi Ela me deu dois presentinhos E ela me deu uma planta carnívora E uma lápide quebrada Beijão pra você, Gabi Muito obrigada pelo seu presente O próximo é da V-Bob Ela também me deu dois presentes Ela me deu um adesivo de vassoura voadora E um adesivo de parede de teias Gostei Um beijão pra você O próximo presente é da Isa Avaquim Ela me deu só uma coisa E ela me deu um trono dos mortos Um beijão pra você E Zé Muito obrigada pelo presente Vamos para o próximo Que é da Lua Boss Que, gente Eu dei o conjunto de animação pra ela No... No... Realizando desejos de fã Tapete de abóbora Beijão Gostei do... Do... Tapete de abóbora Muito top O próximo é da Laker Road Então eu não vou mandar beijo Pra uma Laker Road Mas ela me deu uma maçã envenenada Haha, que medo O próximo é da... Ia Não sei falar teu nome Mas um beijão pra você E ela me deu uma asa de morcego Oh, gostei O próximo é dessa chã Vamos ver o que ela me deu Ela me deu um... Adesivo... Chapéu de bruxa Um beijão pra você Dessa O próximo é da Erika Lodge Não sei falar teu nome Mas um beijo, Erika Ela me deu uma árvore de Natal de doces Obrigada pela árvore de Natal Nossa, gente A gente já tá em novembro Novembro Falta muito pouco pro Natal, né? La... Lohaine Parker Vamos ver o que ela me deu Muito obrigada pelo presente Lohaine Uma erva O próximo presente, gente É da Malu Salvatore Ela me deu adesivo de gatinho Um beijão pra você Gostei muito do teu presente também O próximo presente é da Camila Vamos ver o que ela me deu Ela me deu um adesivo de morcego de lua cheia Gostei Beijão pra você, fofa O próximo presente é da Mandinha Um beijão pra você, Mandinha Gostei muito do cogumelo que você me deu Tá bom? Um beijão O próximo presente é da Isabela Um beijão pra vocês Outra Isa Ela me deu um adesivo de árvore Outono Cosmos Muito obrigada pelo adesivo, tá bom? Um beijão mesmo pra você O próximo presente é da Rebeca Laisla Um beijão pra você, Rebeca Tu tem o Laisla igualzinho da minha prima Ela me deu um fêmur gigante, né? Um beijão Rebeca, gostei muito desse ano O próximo presente e último é do Concouto Não sei falar teu nome Se eu estiver falando errado, me perdoe Mas ela me deu uma camiseta Espartilho Cleo Bionic Não sei falar Mas com certeza eu vou usar, tá bom? Um beijão Então foi isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem pequenininho mesmo É só pra mostrar pra vocês os presentinhos que eu ganhei Tá bom? Não esqueça, gente, de adquirir o pacote Seja membro aqui no canal Deixar o seu like, se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos, tá bom? Um beijão E tchau Até o próximo vídeo